A gente trouxe aqui pra você toda a confusão, a gente envolvendo a cantora Simaria, que depois de declarações bombásticas contra a irmã Simone, decidiu dar uma pausa na carreira, segundo ela, por motivos médicos. Mas não é, gente, que a Simone, a irmã da Simaria, se pronunciou duas vezes, contando aí um pouco do lado dela sobre essa confusão toda? São dois vídeos muito importantes que estão comovendo o público, já perguntando pra você de qual lado você tá da dupla, se é que você tá de um lado, e que nota merece, claro, Simone e Simaria, diz aí nos nossos comentários. Vou colocar pra vocês o primeiro vídeo, divulgado aí pela página Choquei, em que a Simone fala pela primeira vez sobre o que aconteceu com a Simaria. Vamos ouvir. Oi, gente, tudo bem? Bom, já tô aqui na cidade do show de hoje. Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive, hoje é aniversário dela. Deus abençoe, aguarde, proteja. E tô aqui pra cumprir a nossa agenda de trabalho, a nossa jornada. Oi, gente, tudo bem? É isso, muita batida, né? A Simone deu essa primeira declaração nesse primeiro vídeo. E já já eu tenho pra você um segundo vídeo, que mostra o momento que no palco de um show aqui no Rio de Janeiro, a Simone também desaba. Antes daquele recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho pra estar sempre recebendo nossas notificações em tempo real. E você me encontra também através do Instagram, é o arrobajornalistafernandobord. Vamos agora, gente, assistir a esse momento, né? Em que a Simone, ela acaba desabando, né? Isso aconteceu num show na Festa do Tomate, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. A Simone teve que ser afastada dos palcos, né? E confesso pra vocês que pra mim, é muito ruim daqui sem ano. E mais que... É isso, né? A Simone, ela diz que talvez tenha exagerado ali no cuidado com a Simária. Em um momento em que foi cantar também parabéns durante essa festa pra Simária, porque era aniversário da cantora, a Simone chegou a chorar bastante. Que triste, né, gente?